Opa aí Opa aí Eu vou te dar oito mais Opa aí Eu vou te dar oi 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 . . . . . . . . o 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 5k to mga idol Rebos Batang 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 O Rukak Rukak na, mga idol 5K 5K 5K, mga idol Go, boss, batangco 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 Go, boss, batangco